O Tricolor joga sábado contra o Andraus e tem desfalque certo pra partida na Vila Capanema, Juninho. É verdade, Porto. Estive agora há pouco, né? Agora de manhã na Vila Capanema. Hoje foi dia de janela para a imprensa, não pudemos acompanhar o treino, mas conversamos com dois personagens. Open de Marcão, hoje na entrevista, né? O técnico Marcão e o zagueiro Marcão conversaram com a imprensa e falaram a respeito desse confronto contra o Andraus. E aí o treinador do Paranaclube confirmou que o Rafael Furlan sentiu dores no joelho e vai ficar de fora. Vai ser preservado dessa partida. Será a única mudança. Perguntei a ele, né? Como ele saiu satisfeito do primeiro jogo contra o Toledo, se a expectativa era de repetição do time. Aí foi que ele revelou que o Rafael Furlan sentiu esse probleminha no joelho, vai ser preservado e o Tauã será o titular na lateral esquerda. O Tauã entrou no jogo contra o Toledo, né? E aí o Rafael Furlan foi fazer uma função um pouco mais avançada. O Tauã é um jogador da base do Paranaclube, um dos poucos jogadores da base no elenco principal. Será o titular na lateral esquerda. Será a única mudança. No mais, o treinador já disse, o time precisa pregar entrosamento, é uma equipe que foi montada aos poucos. Então, quanto mais você der sequência de jogos para esse time, melhor. Então, o Marcão vai repetir o time, exceto na lateral esquerda com a entrada do Tauã. Outro desfalque para esse jogo é do Adílio, que ficou no banco na primeira partida. O Adílio, infelizmente, perdeu o pai essa semana, foi liberado pela diretoria do Paranaclube para se juntar aos seus familiares, dar todo o suporte para a sua família. Então, o Adílio também não estará à disposição. Mas no time titular, apenas o Tauã como novidade. Ou seja, Paraná vai ter no domingo, no sábado, perdão, se nada mudar. Felipe no gol, Luiz Roberto na direita, Giovanni e Marcão a dupla de zaga, Itauã na esquerda. Pitbull, Guimarques e João Gabriel no meio de campo. Anderson, Tanque, Romarinho e Lilio no ataque. Repito, ele saiu satisfeito do primeiro jogo, então, ao natural, vai dar uma sequência para a equipe. O Marcão também falou a respeito, né, sobre a presença da torcida. O quanto isso vai ajudar e também o que isso, de repente, pode trazer de reflexo para os jogadores. Que não teve público na primeira partida, depois de nove meses, o Paraná vai voltar a jogar com o público, né? Vai ter a torcida ao seu estádio na Vila Capanema. A última vez que isso aconteceu foi contra o Pouso Alegre, pela Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, isso, querendo ou não, causa ali, né, uma ansiedade. De como é que vai ser o comportamento, se os jogadores dentro de campo vão querer o quanto antes, né? Fazer um gol para dar um retorno aí para os torcedores. Às vezes, isso pode acabar até atrapalhando um pouquinho. O Marcão também falou sobre isso. Eu convido o ouvinte e o torcedor do Paraná Clube em especial. Hoje à tarde, a gente vai ouvir essa declaração do técnico Marcão no Transamérica Esportes. Mas, já adianto, o Marcão falou, o time realmente vai ter que ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar a bola, a paciência, não deixar que essa ansiedade, né, para fazer o segundo gol antes do primeiro atrapalhe. Então, é isso que ele imagina e espera que o time tenha, né? Um bom comportamento, um amadurecimento do time para agora, num cenário diferente. Provavelmente, com a Vila Capanema recebendo um bom público, a procura tem sido boa por ingressos que os jogadores saibam se comportar. Aliás, nas bilheterias da Vila Capanema não tem, assim, gerado filas, até porque são vários os postos, né, de vendas nos shoppings, enfim, em lojas espalhadas pela cidade, na bilheteria da Vila Capanema sempre tem movimento. Mas não chega a criar grandes filas, a procura tem sido boa e a expectativa é de um bom público no sábado na Vila Porto. Vai ser interessante esse encontro da torcida do Paraná com o time no sábado, porque acho que é uma maneira de demonstrar que o pulso ainda pulsa, né? A torcida do Paraná continua firme junto com o clube. A situação é terrível, o Paraná tá nessa segunda divisão estadual, que é um campeonato, assim, deficitário, um negócio triste. Mas a torcida segue junto. No primeiro jogo, no domingo agora, passado, na vitória por 2x0 contra o Toledo, já teve uma manifestação legal da galera, mesmo do lado de fora, recebendo os jogadores e depois comemorando na grade ali, depois da partida, a vitória contra o Toledo. E sábado agora, nessa situação meio inusitada, né? O Paraná como visitante, mas ainda assim terá um público maior do que o adversário, jogando no seu estádio, na Vila Capanema. Acho que vai ser um momento importante, especial, assim, pra torcida paranista mostrar que, apesar de tudo, continua firme, continua aguentando o sofrimento que o clube tem causado nos últimos anos, nas últimas temporadas e continua com esperança de ver o Paraná voltar. A primeira divisão do Campeonato Paranaense é o primeiro passo e depois pensar em voltar a disputar competições nacionais. É como se fosse um recado, assim, né? Pra quem tá no clube hoje. Estamos aqui, né? Estamos aqui seguros e firmes, né? Não nos abandonem, né? Façam uma campanha que leve o Paraná de novo pra primeira divisão ou façam uma campanha enquanto também não tivermos a possibilidade da torcida, que só vai acontecer com o mando do Paraná, né? No momento decisivo dessa segunda divisão do estadual. A gente tá aqui, a gente vai tá junto, a gente vai apoiar quando for a hora. Teremos uma amostra disso, né? Então, segurem firme aí, mantenham o Paraná vivo, que a gente quer abraçar vocês assim que for possível e voltar a viver grandes momentos, né? Também porque não vai durar pra sempre, né? Essa mobilização da torcida tricolor, né? Tanto tempo sem jogar, então vai ter a mobilização pra chegada do time no estádio como foi na outra partida. A gente vai ter um público, imagino, bom nesse jogo. Paraná atingindo as fases decisivas da competição. Torcedor, creio que vai lotar e tal, mas, cara, é imprescindível fazer essa campanha o mais tranquila possível e subir pra dar uma novidade pra esse torcedor. No ano que vem seria o retorno à Série A do Paranaense e ir subindo degraus, né? Aos poucos é necessário que isso aconteça. Não pode cair nesse marasmo, né? De um time que atingiu talvez o seu fundo do poço ali mais um ano, uma segunda divisão estadual. Aí eu já não sei se o torcedor demonstraria a mesma aptidão pra continuar apoiando. Acho que cada passo pro fundo do poço que o Paraná deu nessas últimas temporadas teve uma parcela que foi se afastando, né? Quando caiu pra Série C, já teve alguns torcedores que devem ter ficado mais distantes. Depois caiu pra Série D, depois caiu no Campeonato Paranaense. Vai diminuindo o número de torcedores que continuam, assim, com essa vontade de mostrar que ainda estão por lá. Eles ainda existem e estarão na Vila Capanema no sábado. Mas se o tricolor não se recuperar, o número de torcedores ainda interessados em estar perto do clube vai diminuindo a cada ano. O interessante é que dá pra fazer o processo inverso, né? Esses caras que se afastaram, o Paraná chegando nos momentos decisivos dessa segunda divisão, já vai ter gente que tá com saudade, vai pro estádio. Subindo pra primeira divisão no ano que vem, aposto que os públicos do Paraná seriam melhores do que se ele tivesse continuado na Série A e jogando mal, todo ano. É uma novidade, é uma volta, é uma retomada nessa expectativa aí pro torcedor. Um retorno à primeira divisão no ano que vem.